O Fogo de Deus O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo queimou os lábios de Isaías Na saça o Fogo queimou Moisés O Fogo de Deus é diferente Ele queima e purifica e leva para o céu O Fogo queimou os lábios de Isaías Na saça o Fogo queimou Moisés O Fogo de Deus é diferente Ele queima e purifica e leva para o céu O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o teu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui Pra queimar o meu coração O Fogo de Deus está caindo aqui O Fogo de Deus está caindo aqui